Bem fritinho. Tudo feito no capricho. E é dessa maneira que as marmitas vai hoje. Arroz, feijão, frango frito e muito amor. Agradeço a cada um de vocês que está me ajudando a continuar com esse ato de amor ao próximo, viu? Um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe a cada um poderosamente. Hum, que delícia. Estamos já indo entregar as marmitas, segmões. Marmitas para todo lado, ó. Colocamos até ali, no cantinho aqui, ó. Porque nós não temos espaço, né? Muito espaço para estar levando as marmitas. Mas tem marmitas aí, ó. Até umas horas. Estamos levando as marmitas agora. Meu marido chegou do trabalho. E a gente já está indo cumprir a nossa missão. É fácil? Não é fácil. Mas é gratificante. Não é fácil. Meu Deus.